Seu garçom faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Pou bem quente com manteiga aberta, um guardanato E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro Seu garçom faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um copo bem quente com manteiga aberta, um guardanato E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344-333 E ordene ao seu osório Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom me empreste algum dinheiro Que eu deixei o meu corpo e cheiro Vá dizer ao seu gerente Que pendure esta despesa no cabide ali em frente Telefone ao menos uma vez Para 344-333 E ordene ao seu osório Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom me empreste algum dinheiro Que eu deixei o meu corpo e cheiro Vá dizer ao seu gerente Que pendure esta despesa no cabide ali em frente Garçom faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um copo bem quente com manteiga aberta Um guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Um copo bem quente com muito cuidado 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 Um copo bem quente com muito cuidado